A Prefeitura Municipal de Cuiabá prorrogou por mais duas semanas as medidas de biossegurança contra a Covid-19 aqui na capital. A medida vale a partir de hoje, dia 17 de agosto, e vai até o dia 31 de agosto. Entre as novidades está a realização de eventos em lugares totalmente abertos. Isso vale tanto para a particular, como também para os lugares públicos, como quadras poliesportivas, ginásios e mini estádios. Claro, a gente lembra que os cuidados continuam, né gente? Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, para todo mundo conseguir se livrar desse vírus aí. E claro, se você está agendado para vacinar, já se encaixa em algum grupo também de vacinação. Garante lá já a sua imunização, para a gente ficar o quanto antes livre e seguro desse vírus que já matou tanta gente, já tirou tanta gente querida aqui desse mundo. Mas é isso, tá? Mais notícias? Fique ligado com a gente aqui, viu? Fique ligado com a gente aqui, viu?